Pessoas abusivas mostram quem elas são. Elas anunciam quem elas são de uma forma ou outra e muitas vezes nós não queremos ver. Eu já fiz um vídeo sobre os sinais de uma pessoa abusiva para podermos identificar isso. Eu acho que esse vídeo é bem completo sobre isso, mas hoje eu vou falar um pouco sobre o que é o principal para nós percebemos essas pessoas. As red flags, os sinais vermelhos de que uma pessoa tem traços abusivos aparecem logo no início. Nós às vezes ignoramos, às vezes por termos aprendido que devemos aceitar certas coisas, por exemplo, fomos ensinados a lidar com familiares que têm esses traços, nós aceitamos certos defeitos, consideramos certos defeitos como aceitáveis, mas eles nos fazem mal. Só que as pessoas mostram. É muito comum que tenha tanto num discurso de pessoas abusivas um componente em que elas expõem traços delas, como nas condutas delas logo no início, quando estivermos as conhecendo. Eles próprios vão mostrar quem são. Eles vão, os sinais de comportamentos que não são muito corretos vão aparecer no início e eles próprios vão falar de seus defeitos, daquilo que aconteceu em outras relações ou em outros contextos. Ou vão até mesmo, se não mostrarem seus comportamentos diretamente, descrever situações onde tiveram condutas muito questionáveis. Então, eles anunciam. Pessoas abusivas anunciam. Pessoas egoístas vão mostrar, vão falar, olha, mas me consideravam egoísta. Ou vão mostrar atributos de egoísmo. Pessoas narcisistas vão mostrar condutas desreguladas em algum momento. Então, qual o ponto crítico? para nós questionarmos alguém e começarmos a duvidar de que aquilo que essa pessoa nos mostra é verdadeiro ou falso? Ou se... como devemos captar que elas mandam essa mensagem de que tem algo errado? Eu acho que o ponto crítico é quando ocorrem discussões muito graves e você percebe condutas egoístas ou manipulatórias nessa discussão ou uma altíssima desregulação emocional ou problemas de entendimento. Parece que você tentando conversar num caso de um desentendimento com essa pessoa, tentando explicar as coisas, às vezes a situação, ao invés de melhorar, ela piora. Isso é um sinal de que tem uma dificuldade de entendimento das coisas ou de acordos, tá? Mas também captamos isso no discurso. Uma pessoa que tem traços abusivos pode falar de seus traços. Pode falar que é uma pessoa problemática, né? Mas nós rejeitamos isso às vezes, né? A pessoa pode falar, olha, eu fui uma pessoa, eu sou muito problemática, eu sou uma pessoa, eu sou meio doido. Já vi pessoas que falaram isso, eu sou meio doido, eu sou meio egoísta. As pessoas me acham egoísta e a gente ignora. Ou quando, por exemplo, a pessoa tem uma explosão de raiva, sei lá, com duas semanas que conhecemos essa pessoa. Ela explode de raiva numa reunião de trabalho, explode de raiva, digamos, num relacionamento. Você começa a conhecer a pessoa, sai com a pessoa algumas vezes, ela tem uma crise de raiva inesperada. E a gente pensa, ah, é só uma vezinha, só aconteceu agora, não vou invalidar tudo o que aconteceu. Mas veja, gente, acontecer isso logo no início não é bom sinal. Uma pessoa logo no início chegou no trabalho e tem uma conduta inadequada, tem um problema. Ou a pessoa que tem, digamos assim, essas condutas de mostrar traços inaceitáveis socialmente logo no início de uma relação amorosa também é um péssimo sinal. Então elas nos mostram, nós que não queremos acreditar. Nós rejeitamos porque vimos coisas boas e não queremos aceitar integrar a imagem de coisas ruins nessa pessoa. Nós que não queremos ver. Elas nos mostram e nós que não queremos ver. Como nós podemos perceber se há algo estranho? Quando nós vemos algo muito inesperado, condutas avestas à imagem. Uma pessoa que se diz, eu sou muito altruísta, eu faço tudo pelos outros e age de modo absolutamente egoísta. Ou uma pessoa diz, ah, eu sou muito calma, eu sou uma pessoa que tolera as coisas e age de modo agressivo. Quando a imagem do que ela diz sobre si não bate com o que ela efetivamente faz. Então é algo inesperado, algo contraditório. Então o que nós vemos ali é uma inconsistência, uma contradição. Essa inconsistência, essa contradição é difícil para nós integrarmos. Como uma pessoa que diz que é calma e se conduz e se comporta a maioria das vezes calma, é agressiva. Ou como uma pessoa que se apresenta como altruísta, faz as coisas pelos outros, é egoísta. Como? A questão é que nós não queremos acreditar que essa pessoa simplesmente está nos enganando. Ou está mentindo, ou está ocultando os seus defeitos. Fingindo ser o contrário do que ela realmente é. Muitas pessoas entram para a igreja, por exemplo, ou fazem meditação para se passarem por pessoas calmas quando são agressivas. Muitas pessoas fazem, digamos, doações para se passarem por pessoas altruístas. Enquanto na vida privada são altamente egoístas. Então é uma coisa para encobrir outras. Nós não queremos acreditar nisso. É uma inconsistência, é uma contradição, mas é uma contradição que funciona para essas pessoas, para elas encobrirem seus traços que elas não querem que sejam aceitos. Então nós acabamos dando justificativas para nós mesmos, dizendo o que essa pessoa fez ou o que ela disse. Minorizando. A pessoa diz uma coisa absurda. Eu já vi uma amiga que começou a se relacionar com um cara que fazia piadinhas com mulheres. Dizendo que sugeriam que mulheres, sempre num tom de piada, que sugeriam que mulheres eram incapazes, inferiores. E aí, quando ela ficava chateada, ele falava uma piada. Só que quando ela continuou essa relação, ela percebeu que ele tratava ela com inferioridade e todas as mulheres das relações dele. Então, na verdade, não era uma piada. Só que no início parece que a gente não quer acreditar e prefere acreditar que é uma piada. Ou com uma coisa que a pessoa fez. Tipo, a pessoa teve uma explosão de raiva com uma semana que você conhece a pessoa. Aí você pensa, é só um mau momento. Então nós entramos também em negação e não queremos ver. Quando elas anunciam, quando elas mostram quem elas são. Porque elas vão dizer coisas que mostram que é uma ação e vão fazer. E às vezes a gente quer... A gente é ensinado a ser tolerante. Mas tem coisas que nós devemos prestar atenção. Não serem tolerantes. Não significa que não devemos dar uma segunda chance. Mas devemos, a partir de um erro, ficar atentos. Vou dar alguns exemplos de coisas que eu já tive que lidar com pessoas que eu me relacionei e que não foram boas relações. E que eu, felizmente, não permaneci nessas relações. Que me disseram algumas coisas no início. Por exemplo... Ah! Tipo, vou ficar com a pessoa, quero ver a pessoa de novo. E a pessoa... Se você quer problemas, a gente volta a se ver. Porque eu vou te causar problemas. Aí dá uma risada. E você está brincando. Na verdade, não estava. Era uma pessoa que me causou problemas. Ou já aconteceu de eu lidar com uma pessoa que fala... Oh! Eu sou meio louca. E eu achar que é uma brincadeira. E passa um mês, dois... A pessoa se comporta de uma maneira insana. Com comportamentos completamente contraditórios e sem sentido. Então... Então que ela diz... Eu sou meio louca. Talvez fosse real. Ou... Uma outra pessoa... Que me disse... Quando eu a conheci... Que... Ah! Eu acho que eu tenho um problema. Todos me acham egoísta. Aí eu perguntei... Por que te acham egoísta? Ah! É porque quando eu passo por dificuldades... Eu penso no que é bom para mim. Mais adiante na história... Essa pessoa... Não é quando ela passava por dificuldades. Era sempre... Pensava só no que é bom para ela. E isso significava muitas vezes causar danos aos outros. É passar por cima das emoções dos outros. Né? E pensar só nela. Então ela já falava uma meia verdade ali. Ou até uma total verdade. Né? Na forma de uma brincadeira. Ou... Ah! Eu acho que as pessoas me acham egoísta. Eu pergunto por quê. Ou... A pessoa sou meio louca. E na verdade era mesmo. Então elas anunciavam. Outra forma é... É... E no discurso dá para pegar. Antes até de acontecer. Eu lembro de uma pessoa que me relatou. Que um... Um cara com quem ela se relacionou. Se grabava. No início da relação. Ela achou inapropriado isso. Mas resolveu aceitar. Porque ele estava se abrindo e contando... Algo do passado dele. Algo do passado dele. Que de... De causar sofrimento para outras mulheres. Ele se gabava. Ah! Eu terminei. Eu... A gente ficou. Só que eu sumi. Então ele se gabava de fazer ghosting. E falava. Ela ficou afim de mim. Eu fui embora. Sumi. Ou... Se gabar de causar sofrimento. Ah! Nós terminamos. Mas até hoje. Dois anos depois. Essa pessoa sofre por mim. Então eu já vi uma pessoa que me relatou isso. De um homem que se gabava de fazer ghosting. De causar sofrimento. As mulheres que se relacionou. Se gabava com os amigos. De dizer. Olha. Essa pessoa. Terminei com ela. Mas até hoje. Ela... Chora sentindo minha falta. Tem algo errado aí. Né. Ele está dizendo. Que gosta. E que sente algo que lhe faz... Que algo lhe faz se sentir superior. Pela pessoa estar sofrendo. O que garante que não vai acontecer com você. Isso não é brincadeira. Mas claro que a pessoa na hora conta num tom de piada. Então ela está dizendo quem ela é. Ela está falando. Olha. Eu gosto quando as pessoas sofrem. Nos relacionamentos que eu tenho. Ele está dizendo exatamente isso. Então. Pode estar no discurso. No que as pessoas falam. Mas está também nas ações. Em que tipo de ação? Surtos. Muito precoces. Acusações injustificadas. Tentativas de controle. E ciúmes. Logo no início de uma... De uma relação. Seja uma relação de amizade. De companheirismo no trabalho. De coleguismo no trabalho. Pode ser uma relação íntima. Né. Se uma pessoa surta. No início. Se ela acusa as pessoas de maneira injustificada. No início. Se ela age. Só pensando em si própria. De maneira egoísta. No início. Passando por cima dos outros. Ou se ela. Em uma relação íntima. É muito controladora. E muito ciumenta. Logo no início. Que garante que não vai piorar. Vai piorar. Porque nós. Nos protegemos. É uma coisa inerente a nós. E não mostramos tudo o que somos no início. E existe uma coisa chamada intimidade. Que é desenvolvida com o tempo. Com o tempo. Nós nos tornamos íntimos das pessoas. E mostramos mais. O que nós pensamos. O que nós somos. Temos mais intimidade para agir de maneira livre. Uma pessoa que já age assim. No início. Ela vai agir pior. Mais adiante na relação. Não é que vai acontecer isso muito raramente. Não vai acontecer frequentemente. Então se uma pessoa é controladora. E ciumenta por exemplo. Ela vai piorar. Né. É. E por que nós deixamos isso passar? Nós vemos acontecer. A pessoa fala. Que tem problemas. Ou a pessoa deprecia. Pessoas do seu passado. Deprecia amigos. Olha isso aí. É um grande sintoma. É algo muito ruim. Um homem. Ou uma mulher. Que tem amizades. E deprecia todos os seus amigos. Ela é amiga de alguém. Essa pessoa tem amigos. Ela. O que que ela considera amizade. Se ela deprecia todos os seus amigos. Tem um problema. Né. Então. Nós ouvimos isso. E deixamos passar. Ou uma pessoa que tem essas. Essas. Surtos. Crises. E. Crias. Conflitos. Problemas. Desnecessários. Logo no início. Por que que nós não vamos acreditar. Que isso vai piorar. Porque nós deixamos passar. Então. Essa é uma questão. Porque nós naturalizamos. Em algum momento da nossa vida. Na nossa criação. O conflito. O controle. As acusações. Surtos. Com. Estresse. Né. Ou. Oscilações emocionais. Muito severos. Provavelmente. Nós já passamos por isso. Em outros momentos. De nossa vida. Principalmente. Nos nossos lares. De criação. Em que. Algum tipo. Dessas condutas. Acontecer. E a gente acaba naturalizando. Né. Nossa criação. Nos faz. É. Naturalizar. Né. Aceitar. Né. Aceitar. Uma. Infância. Saudável. Uma pessoa. Que tem uma infância. Saudável. Digamos assim. Uma adolescência. Saudável. Sem viver. Em contextos. Invalidantes. Talvez. Tenha limites. Mais saudáveis. E não. Vai aceitar. E já vai. Olhar para uma pessoa. Dizendo coisas assim. Ou agindo mal. E pensar. Não. Tem algo errado. Né. Então. Nós. É. Nos. Sabotamos. Com base. No contexto. Né. Nos sabotamos. Eu vim aqui. Veio quanto tempo. Faltava. Na. Na câmera. Queria tocar. Bateria baixa. Né. Então. É necessário. Que nós criemos. Limites. Que nos protegem. É. Que permita. Que possamos. Observar essas coisas. Antes de entrar numa relação. Antes de virar melhor amigo. Best friend. Forever. Do seu colega de trabalho. Saiba quem ele é. Ou antes de entrar num relacionamento íntimo. E assumir um namoro. Com alguém que você conheceu há pouco tempo. Que já quer namorar contigo. Né. Saiba quem é essa pessoa. Então. Desacelere as relações. Meu melhor conselho seria esse. Desacelerar. Desacelerar para dar tempo. De você observar o que ela. Essa pessoa diz. E o que essa pessoa faz. E para você poder. Contrapor. O que é dito. E o que é feito. Para você. E poder ter uma. Visão mais. Clara. Mais objetiva. Sobre como essa pessoa age. Né. Então. Desacelere. Tem uma postura. Desacelerando. Você vai ter tempo. Para ter uma postura analítica. Né. É. Muitas vezes. Pessoas que são abusivas. Quando você faz isso. De desacelerar. Ou se afastar. Elas vão se sentir julgadas. E analisadas. E você vai estar fazendo isso mesmo. Só que. Eu não me sinto mal. Se alguém está me julgando. Ou me analisando. Se uma pessoa está se sentindo mal com isso. Você pensa. Então. Ela tem algo a esconder. Né. Ela pode ter algo a esconder. É. Então. O que. Para concluir. Né. Leve a sério. Quando você vê. Comportamentos nocivos. Ou um discurso nocivo. Se uma pessoa tem um discurso de. De se gabar. Sobre coisas ruins. Que ela fez. Então. Ela gosta disso. Se uma pessoa. Menospreza. Uma. Categoria de pessoas. Se menospreza. É. Pessoas com quem se relacionou. Se menospreza seus amigos. Isso é sintomático. De como ela. Lida com as pessoas. Que são importantes para ela. Menosprezando. Rebaixando. Desvalorizando. Se desvaloriza seus amigos. Quem que você vai valorizar. Né. Então. Leve a sério o discurso. Leve a sério os comportamentos nocivos. Porque se eles aparecem cedo. Eles vão piorar lá na frente. Não. Vai melhorar. Vai piorar. Né. É. No discurso. Tome cuidado com pessoas. Por exemplo. No caso de homens. Que são muito machistas. Ou muito misóginos. E rebaixam mulheres. Porque se você for mulher. Ele vai fazer isso com você. Né. Tome cuidado com pessoas. Que demonstram comportamentos. De instabilidade emocional. Agressividade. Arrogância. Logo no início. De uma relação. Quando vocês acabam de se conhecer. Né. Pessoas que desde cedo. São conflituosas. Contraladoras. Egoístas. Ou usam mentiras para manipular. Né. São pessoas que. Podem ter esses problemas agravados. Né. Então. Tem uma conduta juradora. Mas também saiba. Notar. Quando esses comportamentos. Também foram pequenos deslizes. Ter. Desacelerar a relação. Significa dar tempo. Para você ter uma visão analítica. Porque pode. Você pode também ser injusto. Né. Então. Para ter uma visão analítica. Você precisa olhar ao longo do tempo. Desacelere por isso. Para poder ver se realmente. Esse discurso. Porque pode ter sido uma fala infeliz. Ou um comportamento infeliz. Se dá em outros contextos. Se é generalizado. Você vai poder observar. Desacelerando a relação. Você vai poder observar. E aí. Você vai ter maior clareza. Sobre. Quem é essa pessoa. Né. Mas é importante notarmos isso. Né. O momento em que tem que acender a luzinha vermelha. O momento é. Quando no discurso. A pessoa diz. Que tem problemas. E meio que brincando. Né. Diz. Quando ela mostra no discurso. Algum tipo de desvalorização. De pessoas com quem ela se relacionou. O uso das pessoas. Tomar cuidado com isso. Ou quando no início de uma. De uma relação. A pessoa já tem condutas altamente. Inadequadas. Então. Tomar. Prestar atenção nesses aspectos. Porque eles mostram. É. Narcisistas mostram. Pessoas com desregulação emocional extrema. Mostram. Pessoas egoístas mostram. Todas as pessoas mostram. Quem são. Basta nós aprendermos. A observar.